Vamos jogar até daqui possui velho, até doida velho, vamos jogar até daqui possui Aqui do túneis, é, túneis antigos né, a gente parou aqui né Bora lá, começar Agora que a gente começa Pronto, a gente vem aqui Comentar o volume, se você for ouvir bolho de fundo, me perdoem, já são sete e meia Espera ai, vou pegar a volta Esse aqui meu Tanto Tancado Aqui tá da casa Abriu aqui Doido, rapaz, eu ia ficar aqui pra cá mesmo Eu que não ia pra lá velho, tá doido é Busqueiro aqui ó Mano, eu que não ia pra lá porque eu sei que a porta ia fechar né Gente, compartilha o vídeo, deixa o like, tá Aí a nossa meta é 200 inscritos, tá E caraca, vou só abrir a porta, fechou É 200 inscritos, tá, beleza Ajuda o nosso canal a compartilhar o vídeo, tá Eu uso o vídeo na verdade Obrigado ai Obrigado ai Eu tenho alguma chave por aqui Tem nada né Chave da porta, achei chave Chave da porta, achei chave Daquela outra porta né Que a gente ia fugir né É por lá Não é por aqui não velho É com uma porta ai que a gente conseguiu Desativar né, eu acho né Aqui E agora meu irmão Só que essa porta aqui Acho que é né, essa porta aqui Não, não é essa porta aqui Porque essa porta que a gente viu Pra cada um Mas esse jogo dá um medo velho Se vocês quiserem abaixar o jogo Se vocês quiserem jogar o jogo É só baixar o link tá Então o link lá O primeiro O primeiro vídeo tá Beleza Ah não é possível me pegar rápido velho Caraca velho Não é possível Não é possível Esse bicho é uma fera mesmo mano Uma fera do supermundo rapaz Nós temos a chave Nós temos a chave Que a gente não achou a chave ainda Nós não achamos a porta ainda Que a gente precisa Eu acho que a porta Deve tá pra cá aqui ó Não está pra cá a porta Lembrando-se A gente não conseguir Porque o bicho deve tá pra lá de novo Entendeu? Tchau 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 E até por aqui ó Porra velho, se a chave é daqui é a chave, não tem nem canto aqui pra lá Ai não é possível velho O bicho vai demorar pra me pegar, tá doido é velho? Segundo dia É bom que a gente não tem nenhum lugar pra gente fugir dos antigos né Eu duvido você jogar agora, eu duvido você conseguir essa frase aqui Agora eu quero ver mano, eu quero ver vocês aí conseguirem aí Vai se jogar aqui, eu duvido Eu vou por aqui Saber que a chave é daqui ó, safado velho A chave é daqui Tancado, que pariu Tem nada aqui né cachoeira A chave é daqui ó, que pariu velho, é muita chave aqui Quem sabe seja a chave de lá né, aquela porta lá estranha É que pariu Pagou a luz É que pariu É que pariu Eu acho que pariu Eu acho que o bicho vai sair Eu acho que o bicho vai sair Vai ficar rodando aí Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? E o lugar secreto E o lugar secreto aqui Escondido dele velho Eu quero ver ele me achar agora Safado velho Não Ele me pegou Agora que ele me pegou Ele me viu lá não estava escondido eu tinha nem visto ele ainda oi não último dia ainda ela que eu vou morrer né foi muito legal jogar esse 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 jogo né é assustador mas eu consegui aqui a chave que é uma outra chave que a gente tem que conseguir uma porta fechada por aqui né vamos pegar outra chave para a luz a outra chave daqui pegou a bateria pronto vamos achar a porta é um escorrer e achar a porta porque é a porta que a gente precisa daqui o mais rápido possível que a gente tenta achar a porta aonde fica aonde fica essa porta né tem que achar logo logo não é por aqui ó será que é ali será que é aqui não era aqui não é porque se aparecer aqui ó parece uma chavinha né e ferrou né aí ferrou velho e aí ferrou por da merda a gente sabe que o bicho é mais esperto que a gente né que devolve a nossa respiração fuja aqui até quando ficar de manhã velho acabou tá bom mas vamos aproveitar porque a gente tem que achar ainda essa chave aqui ó essa última chave a gente precisa encontrar a porta porque não é essa porta aqui gente não é essa porta acho que é alguma porta por aqui ó mas não é essa porta mas não é essa porta e agora gente eu não sei o que a gente vai fazer não é essa porta pelo amor de deus velho acho que eu vou por elevador mesmo essa porta deve ser por aqui eu acho que eu acho que a gente tem que achar a porta essa chave né não é essa aqui aqui a gente tá preso e se apagar a luz a gente não tem como a gente fugir vamos correr então a gente tem que ir para o elevador mesmo não peraí vamos ver aqui rapidão antes de acabar o tempo nós vamos lá para o elevador que vai apagar a luz já já e se apagar a luz a gente tem como a gente subir mais peraí aperto aqui pronto ó apagou a luz ó apagou a luz ó apagou a luz a gente não pode ficar parado aqui a gente tem que ficar aqui até correndo até quando eu tiver a luz de novo até achar aquela porta até achar aquela porta a gente precisa achar aquela porta a gente precisa achar aquela porta mas também tem como correr sabia vocês tem como a gente correr e se a gente tiver presa que a gente tem que arranjar o jeito para a gente escapar viu? também foi um susto agora aqui ó vocês usam isso aqui ó isso aqui é uma uma potência muito forte ó o bicho fovinho volta a luz beleza a luz já voltou acho que eu também disse bicho é nojento vamos achar a porta aqui só mais uma porta só mais uma porta cadê essa porta cadê essa porta cadê essa porta eu preciso achar essa porta gente não pode estar sumida velho não é essa aqui não pelo menos eu preciso achar a chave dessa porta velho é porta e porta velho é porta e porta velho cadê a chave daquela porta velho cadê a chave daquela porta velho mas que menores por que tu não botou logo? se na cena não ganha 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 a chave daquela porta não ganha não ganho quando a porta também ganha não ganha não ganha Voltou a luz já? Não, ainda não, né? Pô, velho, não voltou nem a luz ainda Eu não posso ficar aqui parado, velho Que susto O bicho até é vindo, bicho Mano, eu corri até lá, ao lado do bicho lá, o bicho tava atrás de mim Que pariu Mas o teu canal, o teu canal, o teu canal, o teu canal, sabe? Ele é também par maior de coisa também Peraí, vamos jogar mais uma vez Não sei por que sempre par esse negócio, né? Ele tá usando pra gente tentar... E o Wills? O Wills? O Wills? como a gente joga do negócio aqui que o celular tá sempre trava né ele tá jogando é de onde a gente conseguiu 36 né foi não vai não vai não vai essa porcaria de novo vou ter que tirar e de novo é por causa disso não é meu celular mesmo que tá travando mesmo meu filho pois é você tá te passando sacanagem velho o jogo travou você porque velho não tava jogando tava entra então ela vai agora ela vai travou travou parabéns o jogo sempre trava velho o jogo sempre trava a gente entra pela que possui aí é não entra não entra né agora entrou agora vai tá travando mesmo mas o teu canal também é por melhor de 18 anos também gostava gente é isso aí vocês vão tem que abaixar o jogo né para você jogar né tudo de novo é tem que pegar aquela chave tudo de novo tudo de novo velho eu só tô falando tudo de novo porque eu sei o que sai porque eu tô falando tudo de novo o que a gente tem que conseguir tudo de novo e o foda é isso deu o foda é essa porcaria aí velho a gente tem que conseguir tudo de novo velho o que chave chave né o bichão bichão a gente quase conseguiu naquela hora o bichão foi lá e pegou a gente por favor tentando escapar você sabia que ontem o vitor e conversou com uma menina e a menina começou a falar para ele que a processar ele é um tic toc aí aí o meu deus do céu aí ela processar ela o vitor cara que ficou puto velho aí eu meu deus do céu deixa a menina em paz vitor para de mexer com a menina velho deixa a menina em paz velho pelo amor de deus né até até esse negócio é uma vergonha velho se ela não quiser usar é problema dela né a gente não a gente vai que você gostar do vídeo tá se você gostou do vídeo deixa o like no vídeo compartilha o vídeo tá se inscreve no canal tá a noite pra vocês até próximo vídeo tchau não vai ó não vai ó Obrigado.